Oi galera, como vai? Nessa chica eu quero explicar para você como se pronuncia a marca Chicaro Volkswagen corretamente e o que significa. Então muitos não pronunciam a marca corretamente, claro que é um nome alemão, então fica difícil de pronunciar, mas eu quero com esse vídeo explicar para você como seria pronunciado corretamente, digamos. Então nos Estados Unidos se fala VW e no Brasil se fala muito apenas Volkswagen. Então a palavra que vocês já percebem é construída basicamente de duas palavras. Então temos Volkswagen. Volkswagen significa basicamente o do volc significa o povo e vagen significa veículo. Então é basicamente o veículo do povo. Mas vamos a pronuncia. O Uber, o V se pronuncia como um F em português. VW, o V se pronuncia como um V, como em verdade. Então temos vagen, né? O A basicamente tem que accentuar, então temos vagen. Então temos Volkswagen. Você já experimentou, deixe nos comentários e se você quer que eu vou pronunciar e explicar mais marcas para você e quais são as origens dessas marcas, pelo menos os nomes. Deixe nos comentários e eu já fiz um vídeo sobre as marcas Chicago em alemão e vou deixar um link aqui do cartão caso você quer conferir esse vídeo. Espero que ten gostado. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com um amigo seu e nos vemos no próximo vídeo, né? Tchau.